Essa é uma sala, ia ser montada, só que a gente deixou duas lá funcionando, porque um ano não funcionava, a gente não é disso, aí a gente deixou duas funcionando, e a gente vai fazer dois funcionando, e a gente vai fazer pra cá. Então essa sala também vai ser, aí vai vir a mesa, a segunda, a segunda, e tudo que deixei. Aí a gente tem tudo aqui, olha agora. A gente criou. A gente vai chegar muito, a gente vai explicar para a empresa, como funciona essas salas. Francisco Mota, o senhor que é o diretor-geral, o que é que significa hoje, nesse mundo moderno, essa tecnologia que nós encontramos aqui hoje? Bom, primeiro a gente está aumentando o número de salas, para naturalmente aumentar a assistência do município. Lembrando que o hospital começou, que era a maternidade só. Nós somos hoje, não só a maternidade, somos a maternidade com o maior número de partos na Bahia, e nosso centro cirúrgico hoje está adaptado para cirurgia ginecológica também. Eles passaram, eles viram em sala, por exemplo, só para cirurgia ginecológica, a sala para esteroscopia, que era um serviço que faltava aqui no município de Feira. Então, com a ampliação do número de salas, a gente vai conseguir ampliar. O número de cirurgias afetadas, a gente sabe que tem uma fila grande no município para essas cirurgias, diminuir essa fila e naturalmente melhorar a assistência à saúde da mulher. Muito obrigado, sucesso. Parabéns pelo serviço realizado. Nós estamos acompanhando a inauguração do Hospital da Mulher e do Santana nesta manhã.